Foi no México, mais especificamente na cidade de Guadalajara, que empresários lançaram as primeiras cervejas dedicadas à comunidade gay do país. A salamandra e a purple hand, ou mão púrpura, são totalmente orgânicas, produzidas com malte e mel. Por enquanto, só 500 caixas já foram fabricadas e se esgotaram rapidamente, mas os produtores dizem ter recebido encomendas até de outros países, como Argentina, Equador, Chile, Colômbia, Japão e Estados Unidos. Mas a empresa diz que primeiro quer atender o mercado doméstico. O empresário conta que eles foram criticados por não incluir heterossexuais no público-alvo e confirma que os produtos são totalmente direcionados à comunidade gay e lésbica. Nunca tiveram a intenção de que os chamados bugas, os heterossexuais, também bebessem o produto. Nos cálculos da empresa Minerva, que produz as novas cervejas, o mercado homossexual da cidade do México, Riviera Maya e de Puerto Vallarta, movimenta cerca de 8 bilhões de dólares por ano.